oi sou me BR versus Sharks, Sharks versus me BR, ganhou continua perdeu tá fora me BR Brasil vem de BRN, safe exit, drop ele, insane e a Sharks vem de RDN, DRG, TOGS, DOC, ele tá pulou, Sharks que também é Brasil, já tivemos esse jogo né, ontem, MIBR venceu, vamos ver como é que vai ser hoje aí né, MIBR, cara, já não sei se tá com aqueles 80% de pistol mais hein, Tigrão só pra clarear aqui God, tá no browser né, tô no browser, tô no browser, 13, 12, 11, God, PT também conseguiu, que é o link, FT, ah o outro eu nem tive, o outro eu nem tive chance viu Tigrão, não, não tive chance velho ah não, pra lá também, tá zero mas o browser também tá com qualidade bonita né, tá tudo bem tá, tá tudo igual, tudo tranquilo depois de dois dias de um Open, dois dias de mais um Open, mais o Closet, finalmente teremos o representante da América do Sul aí na IMS China né velho, isso aqui foi uma jornada né eu fico com a sensação de que a gente tá tendo um monte de campeonato, mas é tudo qualify pra alguma coisa né ah, e qualifies extensos né é, o começo de temporada é God, mas parece que tá sempre classificando né, hoje eu acho que a gente vai ter isso aí velho, é um resultado, é um título né, ser campeão da sua região num qualify, quer dizer que você foi campeão né tem gente que não considera velho, título de qualify título, ligado, mas eu acho um, eu acho God velho hum, aí o Drop acabou caindo, o Togs também, mas foram buscar a arma dele, 2x0 Sharks, agora vem o armado do MIBR acompanhou alguma coisinha Tigrão, do... aparentemente o Dongs tá mamando né é, então às vezes não é tão fácil viu Tigrão desde que eu acordei hoje eu tô tendo um dia um pouco tenso Gal, com alguns problemas aí mas tá tudo bem? tá tudo bem vai ficar tudo bem problemas chatos de resolver vamos sobreviver minha solidariedade ao amigo BT que comprou seu carro e até hoje não tem um carro hummm não, ele recebeu faz pouco tempo no momento também estou tendo problemas com meu meio de transporte nossa é o para-brisa? mas, como diz Apocão, até os nossos problemas hoje são diferentes né é exatamente problema bom de ter aqui você é um cara veloz demais Tigrão e Michel hoje, na moral por mais que os valores sejam diferentes, mas se a gente dá um problema no teu carro e no teu computador é melhor dar no carro é verdade na moral mesmo tá ligado? é, o computador é o meu meio de sustento né exatamente eu tô contigo nessa aí o jovem, estão falando aqui em vários lugares do mundo o jovem pede mais um computador quando faz 18 um computador gamer do que um carro Insane olha o Togs Togs parou Insane não deu mais tempo será? ué, não dava ele tava sem kit né ele tava sem kit com kit dava velho 3 a... Sharks botando pressão hein Sharks botando pressão mapa aqui pique da Sharks escolha aí né de vertigo daqui a pouco os piques e bans aí 10 segundinhos eu vou fechar as apostas hein 10 segundinhos e quem postou apostou que já tá 3 a 0 seu carro já tá tudo beleza né garotinho F garotinho foi checar se tá tudo beleza mas você me levou uma reflexão Gal caramba é é é muito louco isso tudo né pô o jovem que é o PC o jovem que é o carro mas essas são coisas que tipo assim há não um tanto tempo atrás você não podia trabalhar nelas né hoje em dia você tem um carro você pode transformar o seu carro no meio né de fazer um trampo você tem um PC também dá pra transformar em trampo e até pouco tempo atrás não era assim né sim é God isso velho opa doc 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 bonito hein doc então toma doc e aí existe ali consegue aqui o cara de repente vai guardar né o insano e o exito só querem guardar o momento e acredito que vão conseguir o táxi é toda uma burocracia e tal o Uber é outra coisa tudo é bem mais simplificado hoje em dia e aí e aí e aí tá aí o chá e aí o chá que é um bom time velho eu acho que hoje né algumas partidas aí mais equilibradas que a gente vai ver eu acho que tem esse lance de dependendo de como essa partida começa velho pode tudo pode mudar né não é aquelas partidas que independente do time que ganhar o pistol independente do primeira armada e para um lado você tem um favorito aqui dependendo é um round velho um vacilo num round pode mudar as coisas e aí e 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 até Smoke. Nossa, ele ainda saiu fora, cara. Meu Deus, Insane. Caramba. Jogou, hein? Jogou. E round difícil dele, viu, velho? Caramba. É nem só a questão de mira aqui. Ele teve a calma pra entrar no timing certo, né? Porque se ele abre ali um pouquinho mais cedo, provavelmente ele tomaria um trade, velho. Caramba, Insane. Sharks 4, MIBR 1. Acho o seu primeiro pontinho do CT. Às vezes é difícil também esse lado do CT. E agora o MIBR aí foi armado de novo, né? Tem até P250 ali do lado da Sharks, velho. Hum, Gafolo tá doidinho, pra... pra Tashi... Nossa, quase. Toque. Hum, safe. 5, né? Quer dizer, 4x4. Tá só olhando a entrada aqui pro bombear. Bem calmo, o time da Sharks. Olha aí a mirinha DRG pra cima do safe. Vem Molotov. Mas essa Molotov aí não foi muito legal, não, velho. Ela ficou curta. A Smoke ficou apagando ela ali. Caramba, velho. Chato, velho. É? Se ligue não, mano. Cara... Se ligue não. E ontem o MIBR ganhou, teve um post, né, que eu gosto de mídia social do MIBR, que postou o MIBR, o Espanta Tubarão. O negócio é assim, tá ligado? É um filme infantil isso, não é? É. Um bom filme, diga-se de passagem, velho. Terroiristas ganham. Terroiristas ganham. MIBR 1, Young Sharks 5, Will Smith 5 a 1, pausou, né? MIBR aí sentiu que é hora de pausar. Pique meio bola curva essa vertigo aí, os sharks, né, velho? Como é que ficou a última vez que eles se enfrentaram? Traga agora. Porque aí dá pra gente sentir, né, o que que eles mudaram, velho. Vamos lá, Gal. Ah, ontem, o sharks vetou vertigo. Primeira coisa que o sharks fez. Legal. O MIBR removeu a Nubis, o sharks escolheu o Nuke, o MIBR Mirage, e sobrou o Anciente. Hoje, o sharks removeu o Mirage, que foi o pique do MIBR ontem, né, que o MIBR foi bem superior, o MIBR removeu a Nubis de novo, e o sharks picou o seu primeiro veto de ontem, velho. Interessante, né, velho? Ontem é o mapa que eu não quero jogar de jeito nenhum. Hoje, eu escolho o primeiro esse mapa. O mundo moderno é assim, Tigrão. Hoje, na verdade, agora, eu falo que não vou trollar mais o Lima, velho. Será que 5 minutos eu tô trollando? Toque. E quanto tempo será, né, os pixie buns? Hoje em dia, no SES profissional, eles sabem com um bom tempo de antecedência, né? O R-DNzão, o Gafolo já também traz, 3x2. Hum, Gafolo. Ué, o som tá zoado? O som desincronizou? Não. Aqui tá normal. Parecia que eu tava escutando um som de umas armas, mas não tem um safe. Tá normal. Hum, sim. Gafolo. Deu tempo. Deu tempo. É, entrou lá, Tigrão. Não sei o que que mudou. Foi isso, velho. Entrou lá. Se quiser... Agora temos... O... I-L-C. Vê se entrou aí. Deixa eu ver. Eu tinha deixado ele aqui aberto, aí... Era esse o som que eu tava estranhando. Se entrou aqui, entrou aí, velho. Devia ser a nossa região. Bom, bom retake aqui do Mi-B. Mi-B é que, né, os dois rounds que ganhou, precisou fazer um esforção, né? Não é nem um esforcinho. Se não entrou, você me fala, a gente também não... A gente... Pra mim ainda não, Gal. Vai chegar. Uma hora vai chegar. Vamos lá. É um e dez. Um e nove. Um e oito. Um e sete. Um e sete. Seis. Seis. Tamo junto, tamo junto. Caiu aí, né? Duas kills do Shark, cinco a dois. E gafou-lo. É só insano. Depois que eu mudei aquelas configs lá, Tigan, eu mudava muito a config, porque eu... Às vezes, por exemplo, eu tô jogando. Aí eu usava uma configuração de vídeo, né? É... Aí eu queria transmitir pelo Gol TV ali. Aí eu subi as configurações pra ficar mais bonito, né? Aí depois, por toda hora de voltar, você fala, nossa, o que que eu usava mesmo? Aí agora, primeiro que foi bom, que eu entendi o que é cada coisa. Segundo, velho, que essa configuração que a gente colocou ontem, você bota o full screen, não mexe nada, fica bonito o CS, viu? Tem umas texturazinhas, a skin fica bonito, dá pra transmitir de boa, velho. Dá. Não precisa mudar, tá ligado? Fiz o teste aqui hoje, ninguém nem... Muito pelo contrário, o pessoal tá, nossa, quem tá bonita, pá, é aquele 16x, saca? Aham. É, eu deixei 16 ontem. É, então. Que tava badaras, pô, ninguém reclamou até agora, e agora vai falar que tava badaras. Não, tá feio agora, agora nem é o que eu tô falando, agora é clean feed, não tá nem... A gente deixou a galera mal acostumada com o nosso show de câmeras, velho. Isso é verdade, isso é verdade, velho. A gente deixou a galera mal acostumada com tudo, Tigrão. Transmissão muito bem feita, velho. Vamos embora. E ver o que vai dar. Não, 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 não mais. É. Vamos ficar, vamos ficar. É legal. 4x4. ADRG. Cara, tá muito bem, hein, Sharks. Vocês estão muito bem, velho. Você vai guardar, né, o melhor que ele pode fazer ali, ele tá colado, querendo achar alguma coisa aí, ó. É, o MBR full com as, meu irmão, costa na parede, né, velho. Cara, o meu, o Sharks está ditando aqui como é que é essa dança, velho. Hoje, eu estava assistindo VP e sal, Tigrão, e acredita que deu sal? Deu sal não, deu VP, deu VP, não deu? VP amassou a sal. É, é isso que eu ia falar, deu VP. O jogo da sal, que a sal voltou, ela ia perder na Anubis, mas ela voltou no primeiro, já era pra sal ter perdido o primeiro jogo dela. Aí na Anubis, mas ela voltou. Ela foi jogar um acidente com a VP. E o papo, Tigrão, antes era... Você tem que saber quando guardar ou não guardar, correto? Esse era um papo que a gente falava, discutia, tem que ser adulto, certo? Olhando a VP jogar, o guardar ou não guardar não basta mais, Tigrão. O que rola é... Existe o básico de saber quando você tem que guardar ou não, porém, quando você decide guardar, você precisa tomar a decisão rápido pra você já se posicionar bem pra conseguir guardar. Porque a VP jogando, não é que ela guarda. Ela já sabe o momento que ela vai guardar e desistir do round e ela já se posiciona do jeito que não dá pra tirar a arma dela. E quando ela tá de TR e os caras tentam guardar, é impossível guardar contra a VP porque o cara fica moscando, tá ligado? E demora pra guardar. Então já não é mais o suficiente ser só... Não, beleza, eu vou guardar. Calma lá, você decidiu isso quando? Porque agora o cara já tá na tua. Essa é inteligente, né? É, mas eu... Por exemplo, vendo aqui... Eu acho que os caras têm muita dificuldade ainda, tá ligado? Tipo assim, o cara quer guardar, ele sabe que precisa guardar, mas ele fica flertando essa ideia de que vai dar pra ele ir, velho. E aí ele não vai e não guarda. Às vezes nessa de sonhar um pouquinho já é o timing que você perdeu e morreu mesmo. Isso, isso. Aí. Já tava 2x4, velho. Já tava 2x4, o cara já tava executando bomb, não tinha mais o que fazer, e agora provavelmente você vai jogar sem a W próximo round, velho. E aí é 8x2, entende? É um bom exemplo do que eu tava falando. Sim. Legal, é tudo isso, é uma parada... É um assunto muito interessante isso, tá ligado? Porque, assim, eu acho muito da hora. A gente é fã desse estilo, né? Sim. Do super safe, dos cálculos de probabilidade, do VP e tal. Mas, mano, eu acho que se o CS também fosse só isso... Não é, não é. Não seria tudo o que é hoje em dia. Tipo assim, mas... Até certo ponto, velho, no CS você tem que sonhar um pouco, velho. Por exemplo, eu não julgo tanto safe aqui. Se o safe mata um... Porra, mata outro, vira 2x2, colou, acontece. Ele teve o tiro, saca? É, a minha preocupação... É foda, velho. A minha preocupação é a seguinte. Mais uma vez, eu não consigo... O pessoal fala, Gal, não tem nada a ver, mas pra mim, desde o dia zero, eu experimentei o counter-strike, eu falei, caramba, velho, isso é muito parecido com futebol, tá ligado? Principalmente futebol de salão, que eu gostava de jogar um futebol de salão. É 5x5, você tem um capitão, você tem um timing, você tem um momento, você tem a hora da decisão, você tem como se fosse um pênalti ali em algumas situações de clutch, você, o goleiro. Você tem, cara, você tem muitas coisas que remetem a um futebol de salão, Tigrão. Só que essa barra que você vai sonhando, e esse jogador talentoso, que nem o Falcão, por exemplo, é um ou outro, saca? Ele vai fazer uma jogada genial, driblar 2x3, tirar uma cartola do coelho e tem, vai guardar. Só que isso não é o normal, tá ligado? Isso não é o que você pode acreditar que vai acontecer todo round. Então você tem que se preparar de uma forma, tipo assim, ó, isso não é o normal. Mas, de repente, isso pode acontecer uma vez ou outra, como o Martínez, não é? O Martínez sentia a hora que ele tinha que ir, a hora que podia estar legal aquele 1x3 pra ele. Só que ele também sentia quando tava azedo, saca? Eu acho que a genialidade também tá nisso. Você saber quando dá, quando tem essa brecha, e saber quando não vai ter chance nenhuma, velho. Tem round que o cara não tem chance nenhuma, velho, de conseguir alguma coisa, velho. Tem outras palavras, saber a hora de sonhar, né? É legal isso aí, velho. O Jaime, né, isso aí não é eu, é ele mesmo falando, né? Mas em várias vezes parece que ele é um cara que ele é meio ciente das suas limitações, né? É. Ele não sonha muito porque ele mesmo já falou que ele não é o Simpo, porque ele não é o Zayun. Então ele guarda, né? E aí a gente não pensa como a cabeça desse cara teoricamente limitado, só que a gente não tem a habilidade do Simpo e do Zayun também. E a gente fica nesse limbo, tigrão. É, o que é meio que o pior mundo possível. É o pior mundo possível, vou ter certeza. O pior mundo possível, vou ter certeza. O pior mundo possível, achar que é bom, e querer fazer o que bom faz e perder por não perceber que é ruim. É isso. E de repente, o reflexo disso, a cara disso, é o Liminha Flank é melhor que o Zayun. E na cabeça dele, ele é. E ele jogou hoje. E ele sonhou. E ele trouxe bons rounds. 4x4. Ó o tempo, ó. 7 segundos. Insane. Acabou o tempo, acabou o tempo. Ué, vai, vai, vai. Você não vai plantar não, Tox. 8x3, me berra aqui, ó. Ainda tá vivo, velho. 3x3 nesse mapa, de repente, do jeitinho que é. Eu acho que 3x3 na Anubis e 3x3 na Vertigo, no meta atual, ainda é jogo, viu? Não é. É, pelo menos o Shaxx tirou as armas, né? É. Deixou o MBR aí, ó, jogando de famas e tal, mas se enrolaram um pouquinho, velho. Já é o segundo round, você vê, ó, depois daquele round, tigrão, o safe não pegou mais, não conseguiu mais pegar uma W, velho. É, o safe mesmo no fura, lembra que ele nem de a W que ele gostava de jogar essa Vertigo aí, velho? Jogaço aqui, 8x3. O Exit consegue aqui o pra cima, Exit consegue aqui o pra cima. Exit saiu com 4 de HP. Ai, que vontade de jogar. A gente tá junto, Galo, agora o VLC foi aqui. 1 e 31, 1 e 30, 29, 28. Eu vou estar junto com você, um instante. Pode falar aí. 23, 22, 21, 20, 19. Doze, 11, 10, 9, 8, 7, perfeito. E é só o gafolo. E aí, saiu 4, velho. É, saiu, cara. Pista aqui, é game. Normal. Dock, hein? Pra quem tava tomando o 8, 2. Achou, dock, 17 kills, velho. Ó o drop aí. Aí, drop. Ó, safe. 5x3, olha aí o Mi BR, que eu achava que três pontinhos já ia colocar eles no jogo. Mas agora encontraram aí, né, os dois últimos rounds do primeiro tempo. Ficou 8x4, já encontro uma boa vantagem no pistol, né? Aqui é o proibido, não pode perder. Nossa, drop. Aí, 8x5. Não, não sou o Gugachakra especialista em geopolítica, mas eu acho que isso é uma treta que vai até além. É uma treta de União Europeia versus Rússia, tá ligado? Caramba, velho. Mano, não tem com essa modernidade toda, velho. Não tem o atletinha de esportes eletrônicos russo. Não tem o que recorrer, velho. Um visto especial, uma brecha na lei, uma exceção. Porra, que negócio triste, velho. Duro, né? É, ele fica impossibilitado de trabalhar, tá ligado, velho? De competir, de... Safe. 5x1. E aí, 8x6. E eu falo isso, né? Porque aonde é o Major? O Major também é na Dinamarca. Vai mudar alguma coisa até lá, tá ligado? Sim. Não é? Vai mudar? 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 Safe. Esse ângulo aí que o Gavolo tá, ele não é muito bom que ele aparece, a sombra dele aparece primeiro ali, velho. Se ele tiver ali pra brigar, ele até consegue, mas depois pra voltar não dá, velho. Insane foi saindo. Olha aí, safe, safe. Que isso, safe? Caramba, velho, limpou. Bombear, Edwin e BR, a não ser o Dock na rampa aqui, né? Mas, ó, o Dock já ficou agora pressionado por causa do safe. Dock? Caramba, velho, pessoal, o que você falou, o pessoal tá baludo aqui, né? Pré-temporada foi no CS. Nossa, olha, eu tô três olhando. Agora desvirou. Olha como é a vida, velho. Ele teve a chance, deixou com 4 de HP o Exit. Chegou também o Tock, o round ainda pode virar totalmente, conseguiu a kill. O RDNzão matou o Insane. O Exit ainda com o squad de HP. Não tem nada pra atacar. Tem uma flash, né? Mas não consegue ali atrapalhar o plant ali, pelo menos não com HE ou Molotov. Nossa, BRNzão. É muito corte, né? Corte, velho. Olha aí, 8x7. Uma reflexão. Mano, faz campeonato no NA, já faz mais de 20 anos que é problema de visto. É. Não é? Sempre é visto no NA. É. Aí agora a Europa também é problema de visto. É. Mano, os majors tem que ser tudo no Brasil, mano. Isso. Tá ligado? Aqui nós é de boa, velho. Aqui nós é de boa, velho. Tá pensante, grão. Na próxima vez que tiver um meijo no Brasil, um campeonato, nós temos que fazer umas placas grandonas. Bem-vindo ao inferno, tá ligado? O clima mais hostil, não? Tem que voltar, mano. Não? Tem jogador que falou que foi o clima, o maior clima de pressão que eles já jogaram na vida deles, velho. Não é essa a ideia? Ou eles têm que se sentir em casa jogando contra um time do Brasil? Porque se tiver que se sentir em casa e acolhido, tá ligado? Também dá pra fazer, velho. A gente pode recepcioná-los no aeroporto. A gente pode aprender a cantar umas músicas em outras línguas. Pô, meio que a gente já fez isso, né? No meio do Brasil, porque a gente torceu pra vários gringos aí, mano. É, mas quando eles não estão jogando contra brasileiro. A gente pode fazer quando eles estiverem jogando contra brasileiro também, não pode? Dá pra pagar uma torcida aí. Tá no meta essa organização. Pagar torcida, né? A gente pode comprar uma torcida só pra gringo de brasileiro, velho. Quem aí, parei a parte? Pior é que no Major teve, viu? Teve gente se vendendo aí por uma camiseta, por um chaveiro. Tinha jogo lá que eu falava, ué, mas essa galera tá torcendo pra esse time. Aí quando eu via, o manager do time gringo tava indo lá com uns mimos e o Tigrão. DRG, DRG, jogando espelho, tá ligado? Toma. Cafolo. 3x2. Cara, roundzinho chato aqui pro MIBR, hein? Safe. Depende, cara. Qual que vai ser o fake plants? É, agora os caras vai comer. Você vai ter que dar mais um fake plant. Nossa, insano. Até, caramba, velho. Eu acho que esse jogo tava 8x2, né? Né? 8x2, quando ficou, acho que 3 pontos do MIBR, eu falei, olha lá, velho, olha lá. Teve uma entrevista, Tigrão, que o Tabsen deu. Acho que no final do ano passado, no meio do ano passado, assim, depois do mês do campeonato do Brasil, ele deu uma entrevista pro pessoal da Gaules TV que tava passando o freeze time. E ele falou um pouco, ele falou assim, ó, eu sei que a torcida no Brasil gosta de torcer pros times brasileiros, que o pessoal, né, é bem agressivo em algumas situações no sentido de torcer e tudo mais, né? Eu sei que é muito difícil. Eu sei que vocês não gostam de nós. E aí você fala, caramba, velho, esse cara tá meio odiando, tá? Não sei o quê. Mas aí ele termina com doc. Mas eu espero um dia a nossa torcida na Alemanha também seja assim, tá? Isso eu achei god, tá ligado? Porque o cara sabe o que tá rolando, ele sabe como é. E o sonho do jogador é ter uma torcida assim pra ele também, tá ligado? É o sonho de qualquer jogador, velho. Vai, existe, safe, que, ixi, ficou ali. Tragédia. 2x1, isso aí não tem espaço. Ó, não deu fake plant, velho. O papo que o Gault, ele dá sempre fake plant, olha aí. É, gafou, lá aí trombou com o gafou. 9x8, valeu, né? Do jeito que tava o jogo, pô. Pô, mas o MBR agora eles estavam meio que ligeiro pra avançada, mas deram uma dormidinha. Teve PK, teve bate-bate. Acho que o mais importante aqui é a economia, né? O MBR conseguiu fazer uma boa economia, velho. Trabalhou aí. A economia do MBR pelo menos tá ok, velho. Tá com a W, tá com os rifles ali. O time da Sharks que tá, né? Vai ter o suficiente pra esse round, mas o DRG já não tem pra ele ali. Ó, partida pausada. Será que alguém devolve? Ó lá, ó. Será que alguém devolve umas utilitárias? Porque os caras compraram, utilitária demais. DRG, o Togs chegou a jogar M4 pro DRG. DRG devolveu pro Togs e falou, não, relaxa. Eu vou de famas aqui. Muito vento em alfavela, hein, Tigrão? Sim. Sal nublado. Cheiro de treta no ar. Eu vi uma treta no seu condomínio, Tigrão. Uma treta, pezinha. Uma treta. Vamos bate-boca. Mano, pessoalmente não. Mas o grupo do Zap é um friforol da pesada, viu? Hoje em dia, mas hoje em dia sim. No Zap é um leão, né? Mas tá sendo na minha vaga, meu! Não, mas no grupo do Zap é um leão, velho. Isso daí é... Nem quando Moisés fez aquilo, não foram buscar o Moisés? A galera fica maluca, velho. Muita gente se vira contra o síndico aqui também. F síndico. Foi na festa ontem e ainda não voltou, velho. Deve estar dormindo aí na casa. Ah, já voltou? Pensou que você estava na casa de algum rapaz aqui do chat. Do rapaz misterioso, velho. A gente ainda vai descobrir, velho. Você tá indo longe demais. A gente, olha lá, a gente ainda vai descobrir quem é esse rapaz misterioso, velho. Toque, 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 hein? Mano, que jogo, que partida que você tá fazendo, velho. Olha lá, é guloso, Doc. Olha aí. Se você perder esse round agora... E é um passo, né? O Insane tá ali abrindo. É o Insane achar uma kill. E eu, de repente, né? Uma a duas, o drop achar alguma. Nove a oito, um pontinho de diferença. Beleza. Beleza, Togs. Cai, Togs. Prop. 1x3. Prop. Acabou as balas. E aí? 10x8. A Shark se recupera. Acabou o dinheiro do MIBR. Só o BRNZ, que tem ali uma graninha a mais, 5k. Mas ficou difícil, velho. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Spirit tá vivo. Ganhou do Entropix, viu? 1x1, Spirit. Olha... Para os fãs do Dom, ok, velho. Ah, pô. Spirit não vai cair fora do meijo, não, pô. Pô. Ou vai? Eu espero que não, velho. Eu gosto de ver o Spirit jogar. Também gosto da Spirit, velho. Eu tô por esse jovem, né? Novo jovem talento aí. O meijo não é o lugar pra isso. Mas e o visto? É. Até lá, velho. Eu acho que vai ter que falar com... O primeiro-ministro, né? Eu acho que... Talvez aí em cima da hora pra Blast não deu. Mas os caras vão ter que fazer alguma coisa aí, síndico. Mas cada um com seus problemas, né, Gal? Melhor pra nós. Será? Nosso time não vai tão bem. Aí quem nós gosta de ver jogar tá fora, vai sobrar o quê pra nós? É isso que é foda também, né? Não é? Vai ser que nem quando o Inter ganhou do Barcelona. Falaram que não tinha o Messi. Era o Graves. Sempre vai ter uma desculpinha, né? O nosso problema é os 40 e os 4 segundos. Se nós não morre nos 4 segundos... Nos 4 minutos, né? 40 segundos ou 4 minutos. Se nós não morre nos 40 segundos, nós morre nos 4 minutos. Não, não era o Graves. Era o Good Jones. O Graves. Grafolo! Ainda conseguiu sair Nossa, se ele encaixa mais um Ia ficar um 2x2, mas não foi o caso E aí Gafolô Tá sentindo uns AWP, velho Com essa Essa espada Essa extensão aí do corpo Tem uns AWP Que tá atirando forte demais Aquele primeiro tiro que o Gafolô Deu ali, ontem o Martínez Vários AWPs Tão pegando a mão Dessa AWP aí no CS2 Você percebe que tem um ritmo um pouco diferente Da do CSGO, velho? Tem uma mãozinha De AWP de CS2, velho Mas tão pegando, tão pegando Essa mãozinha, velho Então já tem gente que está desmistificando Essa AW Aí, Tigrão, 11x8 Safe É, não sei se eles A Valve melhorou a AW Ou é treino, velho Os jogadores são profissionais Eles são aí atletas, né? Eles praticam horas aí, horas pra Pra fazer o que precisa ser feito, velho Que é acertar Gostou da gradinha da Da Vertigo ontem, né? Desmistificando as configurações Do seu hardware Pô, mas é uma mudança brutal É, né? Tá impressionado, velho TRG Olha aí, drop, exit Você quer uma pilantragem paulista Legal? Mano Vai ser bom Eu vou aprender as novas TRG TRG Meu Deus 12x8 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 É map point Para Young Sharks Sério Esse Ontem, né? A gente fez a Quem ficou até o final da live A gente mostrou a configuração de vídeo Que dá pra ver pela gradinha Ou a gradinha fica borrada Desde o que o CSS Tem isso daí, tá ligado? E antigamente Lembra no 1.6 Que tinha aquelas janelinhas Da inferno Que você via pela janela Ou não? Você lembra disso? Era igualzinho a grade da Vertigo aí Só que era a janela do meio falso Já vou te explicar Ou ela ficava meio borrada Ou ela ficava com os detalhes Os detalhes, né? Ou ela ficava meio borradinha Ou ela ficava com os detalhes ali Deixa eu acabar o round aqui Opa, Insane Olha que bonito, Insane Teve gente no chat falando Eu acredito no empate do MIBR Na prorrogação O Insane fez o Zayu aí, né? Entrou de MAC-10 Ruxou, vai guardar Ou vai tentar guardar E aí, Tigrão Se hoje ainda tem um jogador de CSS Leigo Imagina lá em 2099 2001, tá ligado? E na sala de treino do G3X Às vezes eu ia nos PCs Dos times que treinavam contra nós E deixava a configuração Que ele não conseguia ver as gradinhas Tá ligado? E aí quando eu percebia Que o cara era leigo E não sabia que isso tava rolando Eu ficava avançando de CT Naquele janelão E ficava chapando os caras na bala Tipo o Monezy, velho Pô, Gal, mas aí meio que você não tá treinando Numa condição que no campeonato você não ia treinar? Você não ia jogar? Às vezes era só pelo prazer Não era... Só pelo prazer Tipo assim, Apocão Contra quem que você marcou o treino hoje? E aí o Apocão falava uns times, velho Porra que eu falava Caramba, Apocão Não tinha memo outro? Não, Gal Tá difícil Mas, pô Se você é bom Se vocês é bom Memo dá de zero nesses caras Aí nessa daí, Tigrão Aí eu já dava uma olhadinha lá Já mexia com a config Vai ver esse slag Eu vou dar de zero E vou azaralhar, velho Fazer aquele memezinho, né? Tem um cara que tava aqui no nosso canal Inclusive, que parou de falar Que ele é cheio de historinha de pilantragem E treino também, viu? Olha aí, tá vendo? Cadê você? Se você estiver ouvindo, hein? Quero ver falar agora o que você fazia Olha aí Opa, Doc GG ou OT GG ou OT Parte do Do trabalho do atleta É saber configurar o PC, pô Ele vai jogar Ele tem que saber configurar o PC, pô Eu acho que a galera, inclusive, subestima um pouco isso aí É? Se você jogar CS, mano Você tem que Em geral, você tem que ser ligeiro De configurar algumas coisas, né? No começo, Tigrão Eu tinha uma cadernetinha Que eu ia anotando todas as paradas E eu fazia esse checklist no PC Aí eu fui fazendo tantas vezes Que mesmo quando eu adicionava uma coisa nova Eu já tinha decorado Então eu sabia tudo Sentava no PC Aí tem que olhar a placa de vídeo Aí tem que olhar o mouse fix Aí tem que... Saca? Eu tinha também, meio que essa ordem de configuração Vai passando um tempo Você decora, velho Mas é verdade, né? Pra ser piloto Você tem que tender um pouco de carro, né? Não é? Pô, esse cara Que sentava lá E não olhava isso E ficava tomando Porra, velho Ele não merecia tomar? Não, não, é Não, tem que... Não é? Porra Tem que se lascar É que nem você vê aqui, ó Você jogar contra alguém Que tá com a configuração zoada E você fica só nessa gradinha Olhando de cima pra baixo A hora que o cara botar a cara ali Você tem Tem E o cara nunca te vê, velho Tinha gente do time Que não sabia configurar Mas eles sempre falavam Gal, eu vou entrar aqui na Inferno Deixa eu ver se dá pra ver pela janelinha Se não der pra ver Você arruma pra mim? Tá ligado? É foda, velho Eu falava Claro que arruma Aí eu ensinava Da outra vez era a mesma coisa, velho Doze e dez Vai chegando Vai chegando Ó E é um armado, né? O MBR pra chegar Ele precisa de um armado E a Sharks pra conseguir aqui Ela pode aprontar Com essas duas M4 herói Ou ela pode até, né? Não tem tanta grana Também próximo round Olha a aprontada Doc, Doc O que você tá jogando, Doc? Vinte e seis batizões Nossa, o Drogue tomou uma flash Ele tava atirando pro alto com a cara Caramba, velho O tiro pro alto Na dúvida tá certo o drop Na dúvida é que tiro, mano Não é? Pelo menos o cara não vem Se o cara tá pensando em ver Ele não vem Nossa, o Drogue tomou uma flash O RD emissão foi mastigando ali, né? O Insane Conseguiu acertar dois tiros antes de morrer E com... Olha o P, caramba Que pixel canalha esse, hein? Meu Deus Doc, talvez seja um pouquinho guloso, hein? É Por que ele não recua, velho? Mano Ou ele ganhava o round Ou... Dezeito segundos É bom ir rápido, me BR Senão vocês vão ficar pressionados Olha lá Nossa Ele vai virar Ué, ué Ué Agora não tem alguém pra atacar Meu Deus Acabou Na frente do... Meu Deus Com a mira um em cima do outro Me BRzou no último round Jogão, hein? Jogão, velho Tá louco Doc, hein? Foi 27 fregues Caramba MVP aqui, velho Caramba Estamos aí Segundo mapa É agora, Tigrão A Sharks pode encerrar a conta Ou podemos ter aí, né? O regresso de me BR Toque Toque É, aqui Os 80% foi, viu? Esses 80% aí Virou lenda, viu? A follow save DRG 1x0 Pro time da Sharks Começou muito forte Lá na, né? Na vertigo E agora Também está começando forte Botando pistola aí Pra conta, Tigrão Tamo pronto Pro mi BR Tomar um 2x0 Seco, sequinho Do Sharks, velho Mano Abre o olho No closer, velho Sério mesmo Ninguém está a salvo, Gal Olha Imagina o time Maceta Eliminando o mi BR Isso é possível, velho Olha É possível Nossa RDN Cê é um solo O exit aí Cortado 2x0 Meu amigo Tigrão Cara É aquele pedido Que eu faço De vez em quando Não tenho nada Contra a 9z Mas aqui Que vença O que for vencer Da 9z depois Não é isso? Sim Correto? Exatamente Então É isso, velho Sharks 2 Mi BR 0 Terceiro round Fernizã Consegue aí Né? Uma killzinha Insane Também conseguiu Ó Achou que tinha O TR na caixa do TR Mas nem sempre tem um TR Na caixa do TR, velho É isso, vamos começar Se você não estiver fazendo life Mano, tá valendo a pena Molotovar, Tigrão Gastar uma Molotov nela, tá ligado? Que isso, Ziti? Pensou em clutch? Olha aí Nossa, o Doc deu all in E ficou, velho Caramba, não vai dar tempo De ele olhar tudo Mano, ó lá Meu Deus, Doc Ziti teve chance ainda, hein Caramba, velho NT, velho E tá aí, velho 3x0 Sharks, foi Foi, com certeza Não, o pessoal tá atirando forte Isso, a gente já tinha Conversado e eu tô com você Olha Aqui foi mérito do Doc O Ziti jogou bem esse clutch, velho Não é? Ele se botou em chance ainda De ganhar um x1, velho Cafolo Cortou ali mais um É o RDNzão Insane devolve Tá tentando achar alguma coisinha Foi pegar a arma O Tox tava esperando Cara, Sharks melhora aqui, hein Olha Tá acontecendo um negócio chato aqui, viu Né? Falta de aviso não foi Sharks não é brincadeira, velho Olha E aí só fica um pensamento, velho Qual? E se a Fundação Tivesse jogado sério Contra o MBR, velho Minha nunca vai saber, velho Vocês tiraram isso dele, velho Isso não se faz, viu, Gal? O menino só queria sonhar, velho 4 a 0 Olha Não deixou pensativo, velho Drop O Juliminha já ficou sem falar comigo Coisa tá escalando, velho O Juliminha longe aqui de casa É diferente, velho Porque ele aqui em casa Eu trolo Mas depois eu chamo ele pra jantar E fica tudo bem, velho Vai recuando Bombe B é do MBR E aí é Tox e Gafolo MBR vem aí, né? Pra achar Seu primeiro pontinho de TR Tox e Gafolo Tão ali, né? É aquilo, ó Já venderam, né? Acho que eles não estão nem tentando apostar no outro bombe Eles já estão naquela ideia de posicionamento pra guardar legal, velho Já tá ali guardando E é só, tá vendo? Mesmo tomando a decisão antes Olha onde já tá o Bernizão Caramba Um flash Ó Olha aí É difícil, eu tô falando Olha aí, velho Olha Esse alwaysinho é o alwaysinho da comemorada, hein? Olha Vamos, caralho É, então É nós, mano Acredita Olha Eu gosto quando tem esse fim de freg e o boneco ficar wait, tá ligado? Mostra que os caras estão na pegada, velho Esse campeonato aqui pode coach, né? Pete tá lá A NAC tá lá O pessoal tá lá, velho A comissão técnica Tá ali junto, velho 4x1 Sharks 4 Mi BR1 Não dá pra gente ver Dá o tab, né? Mas o Sharks também tem gaming house, não tem? Eu acho que eu nunca vi nada, velho Alô, Sharks Queremos informações da estrutura, velho Segundo o Rocky Marques Sharks não fala com a imprensa A gente é imprensa? Repente Você traz notícia? Trago Drop Notícia falsa Porra, drop Nada Jornalismo sério Aí Tá falando que faz jornalismo sério, velho Será que ofende o jornalismo também? É, eu acho que você tá falando uma fake news Falando que você faz um jornalismo sério Isso aí é Tem que ver Legal É melhor eu retirar o que eu falei, velho Eu sou humorista, galera É, legal Sabe tirar um riso, tigrão Eu tava sério aqui pensando no ace 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 A massa tá te sacando Ó lá Quero ver se agora vão deixar pro drop Deixar Deixar Ace 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 Olha aí Tá vendo? E a gente falando Ô, cara, e não tomou um de dano o MIBR, hein? Não tomou umzinho de dano 4x2 Ace do drop, velho Tá aí Olho nele Olho nele Eu falei Olho nele, velho É o meu bold prediction Para 2024, velho Olha essa papada Olha essa papada Ai, papatudinho Vernizã O Insane já tá ali esperando papapá também, ó Ai, que gostoso Olha só É, agora Pegaram a cá Dá folo É, deixa ele Não mexe com ele É, então Hum, a C4 tá lá na base O pessoal tá correndo Ace 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 Ah, não Ué É, ele bateu no meu já Pô, mas já? Olha a giletinha Ele tem um garfo Ele tem um bolo, Gal O mundo é dele Ele é um Ele é um jovem consciente, Grão Ele vai guardar esta Esta cá, velho Vai guardar ali de boaça Young Sharks 4 Mi BR 3 Na sequência aí, né A gente tem O ganhador daqui Por volta das 8 horas O ganhador daqui Versus 9z O jogo do dia Valendo vaga Na China, né Hoje a gente vai descobrir Grande final O representante Do Da América do Sul Na China, velho Vai ser good Olha o que ela está de casinha do Mi BR de novo Prop Encaixadinho, hein É, eles Eles manjaram aqui, né Aqui já Já está bem manjado Aqui Algumas coisas Que o time da Sharks Vem, o Mi BR ganhou espaço Ganhou aí Confiança Já chegou aqui Mais um plant Com o Mi BR É do Mi BR C4 plantada Bate 5 E não sei, velho 4x3 Ó Jogou cedo demais O Lurker, hein Talvez dê aí Uma coragem O pessoal do Do Sharks Ir ou não Olha Eita Convidou Cara Meu Deus Meu Deus Safe Tem um kit Tem kit Perderam esse round Eu estou falando, velho Eu estou falando, velho É uma decisão, velho Tem round Que perder, Tigrão É uma decisão Você decide Perder um round Não é isso? E aqui é isso, velho É foda Eu acho que quando o Insane Morreu lá na ponte Viu o cara Vindo em direção Base Terra Ele já Talvez se é comunicado Pô, os caras Já estão Estão guardando Isso já puxou Mais um para a base E abriu a porta, velho É, mas Cara É um erro aí, velho Sei lá Depois do que a gente viu ontem Encontrar 9Z E nesse mapa, né Nessa Anciente aí, velho Algumas coisas que Que rolou aí Que foram decisivas aí No mapa, né É, não O round é proibidíssimo Para o MBR aqui, velho Olha 5x3 Agora, né A Sharks tem dinheiro O MBR também Está com uma grana muito boa Nono round Insane É Se conseguir, né Fazer esse round aqui Passa meio Pelo menos Um pouco Um pouco batido, né O drop está quente Abrindo essa B aí, velho Safe O seal da mouse Da mouse sport, Cigrão Ele joga do que hoje, velho? Pedindo sentido de posição É Mano, se eu não me engano Ele é o cara que anda junto com o pack Tá ligado? Ele é o cara do pack, velho Ele não faz um pouco do entry Nem um pouquinho Ele é zagueiro, velho Todo assentado Sei lá Eu vejo muita proximidade Nessas duas pessoas, velho Seal e drop, velho O drop é o seal brasileiro Talvez Num futuro Todo mundo esteja preparado Para essa discussão, velho O drop Para mim Ele tinha que ser capital Se hoje a gente fala muito Se hoje eu vou voltar com o G3X Já tem uns 50 nomes, Tigrão Mas na lista de capitão Eu penso em drop Ele tem qualidades Que pra mim São, velho Difíceis de encontrar E primordiais e essenciais Pra um capitão Tá ligado? Porque tem muita gente do chat Que nesse momento Fala Ah Gal Mas você tá viajando Você tá viajando Quando você vê um capitão jovem Você acha bonito Quando eu falo Que um capitão Pra ter um capitão bom, velho O cara ele precisa Começar desde cedo Ir se lascando Pegando experiência É o jogador jovem Com mais experiência Que a gente tem no Brasil, velho Drop Ele tem gana Ele tem sangue nos olhos Quando ele tava ali na fúria Ele puxava Aquele Nós não vai perder Pros cara na bala Nós não vai perder Pros cara na torcida Nós não vai perder Pros cara em nada Pô, é Isso daí é liderança, velho É, perfil de De líder De líder É que às vezes também Existe a personalidade Do perfil De líder Mas às vezes Isso não está Acompanhado Do líder Também Dentro de jogo Entende o que eu quero dizer? Tem aquele cara Que eles botam o hype No time Mas não necessariamente Na questão tática Por isso que eu acho Que isso se passa Tigrão Por um mentor Tá ligado? Eu não sei se o Drop Já teve essa pessoa Todo bom capitão E tal Tem uma pessoa Que pode ajudar ele Nessa função Tá ligado? E desenvolvendo Algumas coisas Dando algumas Sugestões É um lance, velho Ah, mas ele falou Tudo isso E o time perdeu A vida é assim, velho É melhor Você entrar Achando que vai ganhar Todas E perder todas Do que você jogar Achando que você Nunca vai ganhar nada, velho A chance desse cara Que entra achando Que vai ganhar Confia em mim, velho É maior Ele vai mais longe Esse cara Esse papo é um papo É maluco Esse papo É O papo é assim O que é que o cara Não tenha personalidade É, então É isso É isso É um papo de maluco É um papo de maluco Mas é um papo de maluco Que nunca competiu, Tigrão Não, mas tem um maluco Que nunca competiu Aqui a gente trabalha Com entusiastas Da competição Tigrão Tem gente aqui Aqui isso é outro nível Isso já é um bagulho Tipo lunático Já isso aí Tem gente aqui Que se vai fazer Pô, ele precisa falar Alguma coisa em público Ele já fica nervoso Imagina jogar em público Competir em público Tá ligado? Togs É só o gafolo E o MBR vai achando Seis pontos, velho Mas sobre essa parada Que você falou Eu não o conheço Nunca também Conversei muito com ele Só vendo assim Como ele se comporta Eu percebo Que ele tem um pouco Esse perfil de líder Ele tem, velho Agora dá o pulo Pra saber Se ele tem que ser GL, capitão Isso ou aquilo Aí eu não o conheço É, é aquilo Eu acho que Pra você ter Um bom capitão Você precisa de pessoas Que não é só no jogo O cara não pode ser Só um gênio do jogo Ou um gênio tático Ou ter ideias brilhantes Você precisa ter Pessoa que, velho De alguma forma Motiva as pessoas Que as pessoas Olham e confiam nele Que, pô No momento, né De tensão Esse cara E aí eu acho Que algumas qualidades Que mesmo de longe Mesmo nos vlogs Nos poucos momentos Que eu encontrei também Conheci tudo Eu vejo que, velho Ele tem qualidades Que são difíceis de achar Tá ligado? Normalmente, grão Se você pega um jovem E coloca num lugar Onde ele foi colocado Na fúria A maioria dos jovens Mesmo na competição Ele tem uma tendência A ficar um pouco Mais retraído Tá ligado? A ficar um pouco Mais na dele E pensar assim Caramba, velho Eu preciso tá aqui Fazer o meu Aprender e tal Esse cara Você coloca ele lá E ele ainda puxa Algumas responsabilidades De como, por exemplo Fazer uma pré-eleção Isso é diferenciado, pô Drop Drop Opa Um x4 Pessoal Tipo Essa caixa aí De uri De novo, né Pessoal tá ficando E ficando E ficando E vai conseguindo Achar espaço Gafolo Foi rasgado É uma molotovzinha ali, velho Correndo mesmo, né É É uma molotovzinha Fez uma rápida A Pra tentar já pegar O solo no contato ali Mas às vezes Eu acho que cabe Meio que no caminho ali, né Um segundo, terceiro Responde Largando uma molotov, né É Eu era Tava na kitnet, velho Exato Não era de estúdio Não era estúdio Mas você pagava pela kitnet? Também pela kitnet Pela kitnet Era bem acessível Olha aí, então Ainda bem, então O problema é pagar no estúdio, acho, né Safe Toque 2x2 Zicaram a porcentagem de pistol do MIBR Aí, hein Negócio dos pistols do MIBR Tá ficando esquisito Daqui a pouco o MIBR vai estar perdendo 80% dos pistols Toque 1x2 Ah, não Olha aí MIBR 7 Epa Calma lá Existe Rivalidade, hein Rivalidade Aí, aparentemente Pessoal é rival Tigrão Obrigado pelas respostas Aí De todos Mas o O pessoal Mandou um orçamento Você já sabe O que deu ruim Tipo É Me mandaram um orçamento É um orçamento obsceno Nossa E aí Eu ouvi dizer Que não é bem assim E aí A questão agora é essa Tá aqui só de boa Essa M4 é muito bonita Essa também é muito bonita Ó Ó a sombrinha vazando tudo Cara Aí, ó O jogador Ele não tem o É porque é duro também, né Porque só nesse ângulo Muito em cima Que o cara vê, né Essas sombras Tem que tomar muito cuidado, velho Ela te esparra De um jeito, velho E se o cara também Não tá colado ali em cima Ele não vê essa sombra, velho Nossa Você era nerd Nós é nerd, grão Se nós estivéssemos jogando Um competitivo hoje Nós ia entrar Nós dois Uma bela tarde Tá ligado Juntos A gente ia entrar nos mapas E ia ficar Andando com os nossos bonecos Um do lado do outro Vendo aonde aparece sombra ou não E tendo ideia Do que que dá pra fazer E não dá Tá ligado, velho Você não ia tirar Pelo menos um dia Pra isso? Ah, com certeza Não é? Porra, tinha muito Antigamente a gente fazia muito treino Que era só os cinco no mapa Conversando Resolvendo coisas É Isso aí seria um assunto Com certeza Cara Visite Não, o que só na leiteiragem Pô Você acha que ficava um leitando o outro É isso? Não estamos com Com Controle do jogo Mas eu tenho que aprender As smoke Aqui nesse mapa também Que eu não sei nenhuma Ah 5x3 Flashzinha Safe Olha lá Olha aí Que beleza 15x7 15x7 3 kills pra ele 9 MBR 6 Sharks Já dá até Pra começar Pelo menos A Falar Qual é o próximo mapa Se tiver A Sharks pode voltar A qualquer momento Se preciso for Teremos Uma Inferninho Já tinha passado Pra vocês Uma Inferninho Que ano é o carro do VVV Um velho Tem carro Da Turismo Nacional Cara Aquele carro lá Não existe muito Ele é uma mistura De várias peças Ele não tem um ano Específico Tá ligado A gente pegou um chassi Num desmanche E o resto é história Não é Não tem um chassi Tá raspado Não dá pra saber É um carro de corrida É um carro de corrida Exatamente Não tem licença Pra andar na rua E não é emplacado Não tem ano É um carro veloz Se a homocinética For De 2016 2017 Corre o risco De eu ter fabricado Essa peça Como quebrou Algumas vezes Eu acho que o risco É grande Inclusive O carro Depois a gente foi Descobrir Que o carro Do O safety car Que também é o mesmo Carro da categoria Ele corria mais Que o carro da G3X Racing Por isso que o velho Vão falou que estava Difícil acompanhando o safety Insane Duas vezes Insane Que bonito Tá rolando Tá rolando Tiros Tiros na cara É Tá rolando Esse é um lugar violento Tirem as crianças Da sala Tigrão Olha Esse é um lugar Violento Um abraço Pro meu amigo Bonfar Saudades De um Rock Go Porra Assisti muito Demais Nossa Olha Nunca mais Apareceu Vira e mexe Tem um Uma parada De futebol Mas nunca mais Apareceu um Rock Go Eles fizeram Um ano Um Especial De aniversário É que o Rock Morreu Infelizmente Tigrão O problema Não é nem o Go O problema É o Rock O Rock Morreu Verdade Daria pra fazer Um sertanejo Gol Em síndico É É forte Os caras são fortes É forte Não é Eu prefiro O Trap Go Trap Go Cantores De músicas Do MIBR Pra jogar futebol Legal Também Olha aí Bernizan Caramba Velho Logs Tá dando Uma olhadinha Azedou Aqui pra Sharks Né Ainda Ué Travou Não Ele tá ali Olhando Por debaixo Da Smoke Nesse ângulo É só rataria É só rataria Ele abaixa ali Eu não tô vendo Ele ver nada mais Talvez ele não esteja Vendo nada mais Mas é Coisa de jovem Insane Dernizan Ah Ah Safe 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 beleza safe 17 barra 7 eu não sei para mim tem duas coisas né eu não sei pela lógica e pela física se eu olhar reto para uma smoke e se eu tiver na mesma altura e só baixar minha visão e ficar olhando com o rabinho de cima dos olhos pela mesmo smoke se eu vejo algo a mais eu acho que não é isso tá ligado às vezes é uma forma só de você tá meia altura já com o mouse e se ele fizer uma pop flash nesse smoke você consegue abaixar tá ligado ou você fica menos cego você e se por acaso o cara aparecer sua mira não tá tão longe também velho será que não é pode ser não é eu acho que às vezes velho ele tava só meio que se protegendo para para se ver uma pop flash zinha ele conseguir abaixar mais rápido do que se o mouse tiver reto né você tem um mas não sei aí são segredos dos profissionais velho oi esse mapa começou bem puxar que você até ganharam aquele round lá meu meu proibido né mas o berr fechou a é que você tem que fazer uma porta aqui velho é muitas teorias aí e sobre o que velho Nossa, Gafolo, calma Apareceu o Chico Martínez, não apareceu? Apareceu Apareceu esse tiro rápido Que o cara já está andando, né? Apareceu Ó, safe Safe MVP aqui no segundo mapa, hein? Cara Muito bem Muito bem, segurando esse Bombe A aqui, solo Ele smokeou e girou, os caras vão comer a smoke dele, ó lá Ele escutou o cara passando, eu acho Ele viu Cheio dos braços Ué, pacifista Pogs foi rápido Safe ficou ali Bracinho, bracinho, ombrinho Nem o scope conseguiu puxar, velho E agora se pá, cara No 11 a 6 Pô, já era um guarda ali no 3x4, né? De repente virou 3x... Quer dizer, 4x2 4x1 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 5x4 Insane, BR Nissan Insane acabou matando até o BR Nissan Exit Depois o Insane ainda consertou Matou o DRG Já são 4 kills pro BR Mas ainda tem 2 aí vivos Da Charts, agora só um E aí gafoulo, velho Que tá difícil O jogo aqui pra ele O BR vai achar o 12º ponto E estamos indo pra inferninho, né Estamos indo aí pra inferninho É, gafoulo vai cara Vai sustentar essa cal Tentar Até acabar o round Mas eu não sei É, vamos lá 12x7 Bom mapa aqui, né Charts teve muita dificuldade Esse TR quando ele não entra, Tigrão Olha Esse TR quando não entra É, aqui mas Porra, não tem muito o que chorar não Velho O Charts até fez alguns pontos Que supostamente nem deveria ter feito Né, vamos dizer assim Pois é E bem superior GGOT 12MBR 7 Para a Charts 20º round MBR aí Controlou bem, né Fez 6x6 Jogando de TR Trouxe um segundo tempo forte, né Tá 6x1 pro MBR no segundo tempo E pode fechar agora Safe É o nome do mapa, ó Errou o tiro Cuidado 18x8 nele Nizan tá ali de olho Nossa Doc conseguiu se ajeitar Mas já chegou o drop Tinha pouca bala Levou o DRG Consegue mais uma kill Boas duas kills do drop aí também, né 14 kills pra ele Gafolo RD Nizão Foi saindo da fumaça Insane mata um Morre 2x2 2x2 Vindo lá de trás O TOGS Que atrasada Essa molotov, né É Nem a varada Sai, mano O jeito que a varada O jeito que a 9z Varou ontem, Tigrão Eu nunca vi Um time fazer parecer Tão fácil aquilo lá, velho Aquele round me impactou Sabia? Fica na memória Uma bela varada É Aqui é 12x8 Segue o baile, velho TOGS Duas kills RD Nizão também Duas Doc Uma killzinha E o baile Segue 12x8 E o baile Tchau. Doze a oito. Ó, ó o speed boost. Que isso, cara? Ah, isso foi bonito, hein? Porra. Todo balé, cara, do MIBR. A gente já tinha visto esse? Funcionando? Não me lembro, não. Porra. Não é, pode até, não é todo dia, né? E aí o Insane que tá com o M4. Forçaram ali, né? Todo mundo comprou o que deu. Agora tem uma K também, né? Foi lá buscar o Exit, foi buscar a K. Nossa, quatro de HP. Vai morrer na HE, ó. Capturado. Nossa, parecia que ele ia matar antes da HE cair. O Insane já conseguiu duas kills. Ainda, né? A galera mal se posicionou no round. E agora o round que poderia ser um pouco mais tranquilo pra Sharks. Fica esquisito. O Insane tá com uma flashzinha ali, ó, pra fazer. Ó, flash veio. Olha, bonito. Que delícia. Que round, hein? Nossa. Que round bonito, cara. Mano, do começo ao fim, cara. Que round, velho. Perfeito, né? O Insane, ele speed boost, pegou a kill, pegou a arma, varou o cara, tacou a HE, se posicionou, fez a flash perfeita e acabou o round, velho. Não tiveram chance, velho. Olha. Começou. Triple dual pro Sharks. E voltamos. Último decisivo mapa. Daqui, passa? Não passa. É aqui e agora. Apenas um pode enfrentar o Nuifeseta rumo à China. Que viença o melhor. É, o melhor que, inclusive, tem que ganhar contra o Nuifeseta também. Porque ouvir 40 dias desse campeonato pro Nuifeseta classificar é sacanagem. Pô, mas esse campeonato começou ontem, Tigrão. Não, mas temos que parar aí antes já, mano. É, isso é verdade. Mas é o que é, velho. Eles têm Martínez. Tá? É, Doc. Tá todo mundo indo na sua. E ainda tem o Drop fazendo papel importante, que é segurar a rapaziada lá do Bombear, né? Você vê, ó. O Drop segurou uma rapaziadinha lá. Tá segurando o Gafull até agora. Uma melada aqui. Uma trocação lá. Exit 2x3. Vantagem do MiBR C4 vai ser implantada, mas ainda não. Ainda não. Ainda não. Cara, girou pela base, né? Tudo na mão do Togs. Ó, o Drop tá chegando. O Togs fica na dúvida. 7 segundos. Meu Deus. É só ele pra cima. Meu Deus. MiBR perdeu esse round. Que loucura, que loucura, velho. O Togs jogou, né? Cara, se complica. O pessoal, o jogador hoje, Tigrão, ele tem muita fé nessa troca de pneu dos últimos segundos, velho. Que vai dar tudo certo. E às vezes essa troca de pneu não é tão rápida, Tigrão. Olha. Pode ser rápido, Gal. A questão é quem tá operando a ferramenta, né? É, então. Como você aprendeu muito bem. Ah, com certeza. Olha. 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 Será que vai dar pra jogar um lobisito entre... Eu queria até jogar pra ver as configs lá também, pô. Legal, legal. É, Tigrão. O Stilega hoje me ensinou sobre o Sweet Spot. O Lugar Doce? É, o Lugar Doce é o lugar onde você configura, configura, configura e para. E você sente que tá tudo legal, tá ligado? E aí você fica nesse Sweet Spot. Por pelo menos um tempo. Você não consegue fazer isso, né? Eu faço uma vez por ano, Tigrão. É que parece passar muito rápido. Todo começo do ano eu dou uma mexida nas coisas pra dar uma balançada nesse, tá ligado? Eu tô no... Às vezes esse começo do ano dura o ano inteiro. Mas normalmente é no começo do ano. Eu quero acertar a resolução, um equipamento, uma mira, uma config. Com a sua temporada, né? É, exatamente. Pra minha temporada do CS2. Ansioso. Bom, bebê. No MBR, tem aí, né? O Gafolo. Não tá muito animado. Tá animado. Tá animado. Não tá muito animado. Tá animado o Gafolo aí, ó. Nossa. Cara, é um eco, né? Toma. Cara, é burstado. Meu amigo, glocou os dois do safe. E olha a vida do Gafolo. Por mais que ele tá com um capacete, ó. Meu Deus do céu. Tiltou. Nossa, ele vê os dois amigos sendo glocado. E aparentemente ele não resistiu, Tigrão. Ele foi pra cima. Eu quero morrer. Que isso, hein, velho? Queria um replayzinho do que o safe aprontou aqui, né? Ai, ai, ai. Um a um. Cara, foi o eco seco, não foi? E a gente sabe o que acontece. É, mas era uma casinha herói. E o pessoal não tinha nem um colete, né? Muito bem. Acai herói não é o eco seco. Mas é, cara... Eu nem vou te falar, velho. Onde eu estou pensando em parar o meu sweet spot, viu, Tigrão. 1024 por 768 Black Bars. Estrategia é coisa de jovem, velho. Fui testar esse Black Bars no dia desses, eu achei muito estranho, velho. E eu joguei muito tempo de Black Bars, né? Eu também, velho. Nesse começo da live, era só Black Bars, velho. Pô, e era da hora, velho. Mas o stretch, de fato, é o jogo mais rápido, né? É. Maior velocidade possível, 4x3 stretch. Eu não sou rápido, Tigrão. Eu sou calmo. Eu sou o sapatinho de cimento. Receba! Nossa, Deus. Então, moto por HD. Moto 16 por 9. É? Os skis ficam bonitos. A tela é legal de assistir. Safe. Corres. É, esse lugarzinho, né? Ele... E era forçado, velho. Era forçado, velho. 4x3. Pessoal, entrou faltando ali pouquinho tempo, velho. Pô, essa eagle aí do dock, né, velho? Essa eagle, quando saiu, era maneira. O pessoal não gostou muito dessa eagle do Robocop, né, velho? Ela é futurista. Ela tem as cores, mais ou menos, ali da Blaze. E o pessoal não foi com a cara dessa eagle do Robocop, né? Ela é meio 3D, né? Ela é meio... Essa daí eu acho que é uma eagle, velho. Que o pessoal só acha badalas porque ela não é cara. Se ela fosse super cara, o pessoal ia falar, Ela não é um bem de Veblengal, como aprendemos ontem na aula de economia. Se ela fosse aquele item vermelho e custasse caro, o pessoal ia gostar dela. Não, é a blaze do tigrinho. É a blaze do tigrão, correto, tigrão? A sua blaze. Sim. Sabe uma eagle... Bom, essa skin é legal, velho. É bonito. Sabe uma eagle underrated total? Hypnotic. A da zebra. Eu acho que ela é muito louca, mas... Antes de ter a blaze, eu usava ela. Pô, e sabe o que é legal dela? Ela é uma eagle lá do começo, né? De 2014. E por ser uma eagle lá do começo, o pessoal colou muito sticker legal nela. Inclusive, eu tenho muita vontade de ter uma daquela com um dignita zolo naquele spot de trás, sabe? Uhum, que é preto, né? Não, dignita que é o do... Ela é meio cinza e tem o alienzinho, tá ligado? Aquele alienzinho. Vou ver o zap aqui. Sim, sim. Eu acho muito louco, velho. Só que esse cara, o pessoal cobra muito caro. Muito mesmo. Eu acho muito louco. Eu acho que estou gladiçando. E aí? O Road. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três rounds aí, velho. 3x1. Opa, acertou o tiro, mas também tomou, né? O Gafolo deu HS, deixou com 15 de HP o safe, mas o safe também acertou o tiro, deixou o Gafolo com 14. Foi a HE? Foi a HE. Existe. Mais uma HE, então. Só o safe, vivo, 15 de HP. Ele vai passando. Tá difícil aqui pra ele o round, né? Às vezes ia se enfiar nessa base CT. Tá humilde aí, ó. Humilde, velho. Aí, ó. Tá humilde, em paz, não vai pra B, não vai pra A e espera que ninguém vá pra onde você está, tá ligado? É, a questão é que ele está guardando arma em linhas inimigas, né, Galo? É, isso é um perigo. Olha aí, olha aí. É difícil. Linhas inimigas. É difícil, cara. Ele demorou pra conseguir chegar nesse cantinho aí que ele queria, né? Ele queria chegar ali meio que no carrinho, ficar vestido ali de cone, né? Olha. Ô Tigrão, você que é um apreciador da sétima arte mais conhecida como cenário americano do CS2, às 20 horas, a gente pode começar assistindo o NRG e Badass. Não anima, não? Ficou carasso, hein, velho? Já digo mais, Badass já ganhou as últimas duas vezes, velho. Será que Beps... Mano, o pior, velho, de nós é que mesmo sem saber de forma culposa, a gente sabe o que está rolando nesse NA, tá ligado? A gente não está por fora, a gente não é leigo do cenário norte-americano. Mesmo sem querer saber tanto, nós sabemos o que está rolando, tá ligado? Nós sabemos que o DEV é real, que essa NRG é perigosa. Pô, a gente viu os open lá com atenção, velho. Um carpetinho. Olha. Não somos leigos, velho. Tudo isso que a gente viu sobre a NA durante dois dias já vai servir pra gente ter nossa opinião expondo inteiro, Gal. Isso que é coisa boa, velho. E digo mais, velho. Tá com a gente pagada especialista. Tudo que eu sei do NA foi totalmente contra a minha vontade até o momento, que eu só queria ver o Skulls e a Lôs Grandones. E aí eu fui obrigado a conhecer mais do NA. De forma culposa. Então chegou a hora de você responder a prova. Pra ver se você manja mesmo. Tá. Quem é o Donk do NA? O Donk do NA? É, eu te falei. Nossa, você falou o menino lá, velho. Não é o DEA. Não é o DEA. Não é o DEA. É o JBA. Aê. Aê, aí, ó. Tá vendo? O chat querendo me enfiar o DEA aí, velho. Não é no time do Palmalone? Não. Não? Aí já é demais, Chigrão. Ele tem coach brasileiro. O Adcard. Aê. Aí. O brasileiro tem os... Ou era Liquid ou era Wildcard, né? Exato. Olha. Manja muito, não. Não, colei no chat. No chat vocês estavam falando todos os nomes ao mesmo tempo, velho. Vocês estavam falando DEA. Vocês estavam falando Palmalone. Vocês estavam falando JBL. Vocês estavam falando Jeba. Aê. O IBR aqui acabou tendo que guardar no passado, né, velho? O negócio de... É. IBR Nissan. Interessante. Nossa, explodido. Guardou ali 3x3. Sétimo round. IBR começou ali, né? Forte 3x1. Mas a Sharks já voltou. Jogaço, velho. Um bom jogo aí, velho. Toma. Olha o safe, cara. Safe você tá... Mano, safe do céu, velho. Insane ainda não chegou. Togs e Gafolo. Aí ficou difícil. Ó. Porque não passou, cara. É agora, velho. É ralar, Gafolo. Aí, ó. É ralar, ralar. Ralar. Ó. Caramba, safe. Você foi pra cima do problema, né? Olha a pressão, pressão, pressão. Vai a pocão. E aí é só o Togs. Já sabe onde ele tá, mas custou uma kill aí. Mas, é. Ficou difícil. Ficou difícil. 4x3. O time da Sharks ainda tem dinheiro. Só o DRG que não tem tanto dinheiro. E estamos lá, velho. MIBR na vantagem 4. Sharks 3. Bons jogos aí, hein? Bons jogos rolando, velho. Bons jogos. Bons jogos. Bons jogos não, né? Só tem... Esse é o único jogo que tá acontecendo no mundo nesse momento aí, velho. Grande final tá marcada pra 8 e meia, Gal. É, eles já jogaram 8 e meia porque foi pro terceiro mapa, né? Se eles já estão com esses horários aí. Ah, eu acho que vale deixar uma horinha vir pro time que vem ser aqui, né? Eu acho que é justo, velho. Honesto, pô. Até porque, Tigrão, os vetos só saem quando termina essa partida, correto? Então, você dá meio que uma hora pro veto, velho. Porque não é um rolê de, por exemplo, Sharks MBR. O primeiro jogo deles, a Sharks vetou a Vertigo, que nem você falou. E hoje eles picaram. E de repente, cara, você nem tava preparado pra uma Vertigo da Sharks. Tem que se preparar em uma hora, né? Sim. Uma hora de veto, vocês acham justo, velho? Ou é pouco tempo? Como tem MD3, às vezes você joga mais de duas partidas um dia. Eu vou falar que eu acho que uma hora é pouco tempo, velho. É, mas eu acho que nos campeonatos em geral é menos do que isso lá em LAN. É, né? Ah, folha e TOGS. Nossa, veio a molotov, veio bala pra caramba. Que isso, TOGS? 1x1. Drop versus Gafolo. Gafolo versus Drop. Gafolo vindo lá da base CT. E o Drop já tá posicionado aqui. Ele viu, ele viu. O Gafolo já, né? Botou a mirona ali. Ué, ele não viu. Será que viu? Ele não viu. O Drop viu o Gafolo, mas o Gafolo não viu o Drop, velho. E aí, rivalidade. Epa! Eita! É, e se ficar andando com o Trapper aí, Tigrão. Isso aí, velho, te deixa perigoso, velho. Eu já ando avisando faz tempo que esses jogadores do IBR são membros de gangue perigosa, velho. Ninguém quis me ouvir, velho. Olha! Agora tá aí, velho. Caramba, velho. Perigosa, hein? Perigosa, velho. Eu fico com medo. Cara, vou falar, velho. Já me sinto bem de ter jogado, inclusive, contra o Drop e ele não ter feito isso comigo, velho. Stonks, né? Você não tá na mira dele, ó. Não tô, não tô. Tô voando baixo nesse radar, velho. Porra! Mano, mas teve uma jogada que eu não sei. Acho que foi o Insane ou foi o Drop, mas eu acho que foi o Insane. Na Inferno, Tigrão. Ele sobrou um x2, eu acho que contra o BT e o Liminha. Ou o Nak. E, velho, ele tava de scout, pulando e dando tiro pulando do tapete, velho. Ele matou os dois sem mira pulando de scout, velho. Tipo assim, ele pensou, o que eu posso... Foi o BRN? Foi o BRN-Zan. O que eu posso fazer pra humilhar mais quem... Nossa, Insane. E aí ele fez uma jogada, velho. Aquilo ali foi pior do que atirar no corpo, viu? Foi o BRN-Zan, velho. Seis a três, o BRN-Zan indo bem, velho. É duro, velho. A Sharks, eu vou... Posso fazer uma crítica? A vontade. Não me entenda mal, velho. Mas a Sharks, eu gosto da Sharks. Eu torço pela Sharks. Eu acho que a Sharks tem vários novos talentos. Mas esse rolê da Sharks, sempre vender a principal estrela dela, me deixa com o negócio com o pé atrás com a Sharks, tá ligado, velho? No sentido assim, pô, vocês querem bem, mas vocês querem bem pra ganhar, vocês querem... Tá tudo bem você querer ir bem pra vender alguém, tá ligado, velho? Mas você sente um pouco isso? Mano, é o rolê da Orbe que tende a ser mais uma fornecedora pro mercado do que uma consumidora do mercado. É como se fosse dois bois, Tigrão. São dois bois. O MBR é um boizão que vai competir no campeonato de bois, representando o Brasil, tá ligado? E a Sharks é um boizão que vai ser abatido e vai ser vendido em belos pedaços de carne pro mundo inteiro, tá ligado? Da hora. Saca? Tipo assim, você fica olhando essa Sharks, mas você fica pensando, em algum momento vão tirar a picanha desse boi, tá ligado? Togs. Togs tá jogando muito, sério, velho. Muito, muito, os caras, mano... O Doc jogou, Togs, Togs, essa galera é muito talentosa, velho. Olha lá, Togs. 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 Mano, o Togs jogou esse round sozinho. E, mano, isso aqui é um conceito de CS que é sempre bom relembrar, velho. O jogo é de matar? É. Mas tem horas que a melhor coisa que você pode fazer é só ficar vivo, mano. Ele fez o primeiro frag, ele ganhou tempo, ele não abriu, ele não abriu, o Molotovaram ele, ele cismou, ele ganhou um tempo que o Sharks todo pôde colar. Tem hora, mano, que você tem que entender que você tem que ficar vivo, mano. Ele gostouzinho esse round, velho. Olha aí. Jogou muito, velho. Velho, e digo mais, Tigrão. O Togs, eu estou agora abrindo o chat da live e estou dando VIP para o Togs nessa live. O Togs, a partir deste momento, ele é VIP. O que o Togs mandou de raid, de gank nesse canal, o que o Togs é, se eu boto barra user no Togs, aqui, Tigrão, o que ele spamou de emote do pesegão de Interlagos, ele é fanático pelo pesegão, tá ligado? E toda vez que o Togs, que eu não conhecia muito bem, mandava uma raid, o pessoal ficava no chat, Togs cheater, gank do cheater, gank do cheater, alô, Valve, eu ficava falando, porra, mas o menino, será que ele é cheater? E até agora, velho, nada, ele está jogando, ele está competindo, ele é bom e nada aconteceu, velho. Por acaso vocês estão dizendo que a Valve, o anti-cheat da Valve tem falha? É isso que vocês querem que eu acredite? R.D.N.zão. Todo jogador muito bom passou por esse momento que o Brasil, ou alguém, ou muita gente, achava que ele era cheater, Tigrão. Talvez o Togs seja esse novo talento, velho. Quantos anos tem Togs? Ele foi lá pra Europa, competiu e jogou bem, velho. Victor Togs Rapace, 22 anos, Tigrão. Ficando velho, hein? Hum. Mas ele, de fato, ele joga bem, velho. Então, pô. Moleque de gente boa, velho. É do chat, Tigrão, pô. Tem não sei quantos meses de sub. Espamou persegão pra caramba nesse chat. Não é? Não é mula do chat? É. Não é? Hum, quase a tendo ele pegar. Não, de fato, ele tá jogando muito bem, Gal. Olha que porra. Não é nem o VAC. O Togs, ele tá passando pelo anti-cheat da Faceit, da EZ, da Gamers Club, né, porra. Cara, ele é um bom jogador, velho. Você não tem noção quantas vezes ele spamou nesse chat, Gal. Tropa do persegão. É só isso. O chat dele é gigante, só descrito tropa do persegão, velho. É isso que ele curte. Eu falo, velho. Essa seleção acabou. Tinha muita gente que curtiu o persegão, velho. Estão falando que ele tem um quadro do persegão no quarto? Que gut, velho. Ele faz stream, o Togs, né? Porra, depois eu preciso saber mais da história dele com o persegão, velho. Opa, safe. Nossa, safe. Mira antes, hein? Ih, olha o MBR girando, hein? O DRG vai ficar sozinho. Ele tem umas bombas pra segurar, velho. Full kit. Ali, DRG, é só ele. 5x4 do MBR, ó. Uma W. Tem aí dois de Eagle, né? DRN e Zane, Insane. Os dois atiram forte de Eagle, né? O Insane que a gente fala que sempre leva o dele de Eagle, né? Sim. É, eles vêm pro setup ali, né? De 2x2. Setup que os CTs mais têm usado aí nessa situação. Doc. Doc. Boa, Doc. Que mira legal, viu, Doc? Que porra. Olha. Buloso. Mas era o Ace, né? Ah, bem jogado, né? Gira legal, viu? Muito bem jogado. Olha, 6x6. Teve uma flashzinha do DRG ainda pra ajudar ele a poder, né? Ficar esse tiro. Olha. Será que Galoris é um galo doido? É galo mesmo, Gal. O Honda tá falando que é galo, velho. Então tá aí, velho. Galoris. Amanhã é Galoris versus Imperial. 6x6. Olha aí, que isso, cara. Rushzão B na Tora, né? Corajoso, velho. Último half do último mapa. É aquilo. Entrou é gênio. Não entrou. É duro. O Sharks agora se coloca numa situação. Ah, é uma organização. Também tem time de Valorante, Tigrão. Então, Galoris. É legal, né? Um dos três times que tava sem organização. Só não mexe no meu time a seta, hein? E se a gente comprar, Tigrão, os direitos só pro Closed? E a gente bota lá. Michel, time a seta. Ou tribo. Tribo, time a seta. Seria uma boa jogada, velho. É? Olha. Liga pro Serol aí, síndico. Aquele lá que te bota. Eu tô oferecendo 100 conto pra cada jogador do time a seta de jogar como tribo, time a seta. No Pix. Ou no cheque. No Pix. 100 reais pra cada jogador do time a seta incluir na tag dele ser tribo, time a seta. Bota mais 100 aí, Gal. Pra gente fechar menos deles. Bota mais 100. 100. Bota mais 100 reais. E pago mais mil pro Serolzinho se ele mudar pra Gaulesim que te bota. Não, aí você quer trocar o micro do cara, Gal. Ah, você tá trocando tudo, pô. A gente tá oferecendo dinheiro, Tigrão. Dinheiro. Money. Money. 4x3. Round Glock, né? Acredito que a Sharks não deva conseguir aqui muita coisa, mas já conseguiu uma killzinha. Caiu Insane. Olha Esse hit tá aí, velho 8x6 Pô, a galera deu uma ideia boa aí, Gal Ih, eu tenho até medo, cara Tenho até medo, sim Fazer o mesmo que o Aurigo fez na final da Copa de Boa Valente Olha, tá aí, velho Caramba Pra gente botar um logo do SBT, é isso? Um capacetinho Numa camiseta aí, que tal? Olha aí, velho Terminzã Acabou, é, calma Calma que essa molecada joga Calma Mas tá difícil, tá esquisito pra Sharks mesmo Ah, cara Tripoceta? Não, Tigrão Não, Tigrão Eles querem misturar o tribo com o timaceta, velho E aí já ficou uma união que não ficou boa, velho Mas é uma questão de sílaba tônica, velho Não, velho Não, velho Não dá, velho Cara Ainda mais pro... Pro síndico, que é do sul, né, síndico? Esse tri, esse tri, velho Não vou... Tri legal, né? Tri legal Não é? Tri? Tri? É, velho Essa questão do Rio Grande do Sul aí é complicada, velho É complicado, rapaziada Olha Dá não, velho Azedou pro Jarks aqui Azedou Porque eles... Cara Qual que foi aqui? Eu perdi alguma coisa? O round passado eles não estavam de Glock? Ou eu tava doidão? Não, não, não Foi armado, foi armado Eu tô doidão É que eles mataram muito rápido, né? Teve o de Glock Aí o round passado o BRN avançou lá e já caiu rápido, velho Nossa, azedou legal, velho Os rounds tão passando rápido O chat... Eu não vou olhar mais pro chat, não, velho Tem que fazer... Tem que fazer live sem chat, velho A drop Safe Pô, deixa ela tá pro safe, hein? Que ótima série dele, mano Ele tá muito bem, velho Família safe aí Desculpa pelo chat também, né? Família dos jogadores aí, velho Família dos jogadores Tudo acompanha nós aqui Aí faz aquela grande festa Chama tio, tia, sobrinho, primo, crianças, idosos, né? Aí bota na TV da sala Deixa o chat abertão e você fica aí, cara Escrevendo cada atrocidade aí Não sai não, não sai não Falei que ia fazer stream sem chat Mas eu me arrependi Vai ter sorteio O que a gente vai sortear aí hoje? A gente vai sortear uma noite Um jantar romântico com o síndico hoje Apenas para moças Não, rapazes Não, moças Apenas moças Tá fogo Caramba, garoto A tesoura é legal Ele não é folha, velho Ele é, ele é Cara, essa molecada aí, velho Olha Olha Safe Olha Eles vão sair Eles não vão achar Eles não vão achar Que tem um drop Olha lá Olha lá Olha lá Bem jogado É Bem jogado pelo MBR É aquele Ele até dá uma desconfiada Mas é meio mole o jeito Que o cara vai olhar, né? Ele quer meio que assim Ele quer só tirar uma dúvida Mas ele não vai tipo abrindo o ângulo Deixa eu abrir caixão Deixa eu abrir, né? Ele vai meio que se apressando, né? Só pra ter certeza E nessa daí Naquela posição que o drop tava 11 a 6 MBR Não pediu pause Não trocou ideia Uns compraram Outros não tinha Tem gente de Eagle Tem gente de AK Tem gente de Glock Acabou o tempo pra comprar, ó O DRG está de Glock, né? Ele acabou dropando ali alguma coisa Nossa, velho Pode ser o round do 12 aqui, né? Dock na cara O Dock também, velho Menção aí O Dock ele jogou bons mapas Bons rounds do Dock, viu? Pô, o mapa com chato Ele deixou 27, Gal Bons mapas, bons mapas aí 3x4, velho Ué Ué, de safe Não se faz isso, safe Eu não entendi Mas aí ele deu pro drop Aí É, eu não entendi Você entendeu? É, acho que ele quis fazer o frag Pra quando os caras abrissem Pra trade o drop aparecer, né? Só que acabou que ele não fez Mas o drop matou do mesmo jeito E tem jogo 11x7 Tem jogo Ah, e a título de curiosidade, tá? Eu sei que deve ter alguém ouvindo aí Aí, galera do Shax Quanto tá esse Dock, hein? É, então Quanto tá esse Dock? Tô querendo comprar Essa jogada com rifle Eu acho que é firmeza, tá ligado? Agora, se você faz essa flash E avança lá E tem 3 caras cegos O que que você faz com a AW? Como é que você... O que que você faz? Você dá um tiro num cara de AW Puxa a USP E tenta os paus dois Saca? Tipo assim, não tem muito pra onde você ir Não, é uma jogada No mínimo agressiva É Não, ele não tem raio-x Mas... Então vai Então avança Tá com vontade de avançar? Avança Olha aí Que bonito E é justamente Por você Quando tá jogando Não ter o raio-x Que às vezes Você tem que ter Um certo zelo Pelo que você tá fazendo Ah, e agora ele tá safe Tem dois ainda, né? Ó Nossa Que isso, Gafolo Fui sem mira? Meu amigo Um x2 Um x3 Safe 12x7 Tem dinheiro? Tem dinheiro Não é todo mundo que tem Tem uns jogadores com 3x400 Mas são 1, 2, 3, 4, 5 Match points Para O time do MIBR 5 match points Para o time do MIBR Meu amigo Rdnzão Insane Que isso, Insane Corrigiu ali, né? Olha isso Acabou Agora o Doc ainda tá com pouca vida Abre o CS Olha Cabe, hein? Tem o tempo certinho, hein? Tem, tem Hoje eu não tenho nada Para configurar Parabéns, safe, viu? Ótima série, velho Muito boa série, velho É aquilo, né? Só seja ali Às vezes Dependendo ali Um pouquinho mais safe Pense Se Martínez Faria essa jogada Se o James Faria essa jogada Não é? O safe vai macetar O Martínez É? Na sequência Legal, velho Escreva Olha lá Cara, combate bom, velho Safe aí, né? Safe versus Martínez É uma boa luta de boxe, velho Rogal, quantas semifinais de major O Martínez jogou? Eu sou mais o safe, velho Eu sou mais o safe também Com certeza, velho Até porque agora o MIBR sabe do problema, né? Olha isso, velho Caramba 13x7 Made in Brasil Cara, dois mapas muito bons E aí me leva até a crer que aquela Vertigo foi uma bela bola curva, viu Tigrão? Existe um mundo que aquela Vertigo foi uma bela bola curva e não deu pro MIBR se ajeitar em uma hora, velho? Acho que sim, velho Até porque foi o mapa que o Sharks deu o veto fixo ontem, né? Foi o primeiro veto Né? Agora o dia dazu E aí E aí